O número de ocorrências de queimadas traz um alerta também aos motoristas. Ao se depararem com incêndios às margens das rodovias, às margens das rodovias, perdão, a Polícia Rodoviária Federal recomenda velocidade baixa e faróis acesos por causa da visibilidade reduzida. Onde há fumaça, há fogo. Quando as chamas atingem áreas às margens das rodovias, o perigo é imenso. Qualquer descuido pode ser o suficiente para os acidentes. A Polícia Rodoviária Federal recomenda que os condutores evitem entrar em trechos cobertos pela fumaça. Quando a gente depara com fumaça, que é a mesma questão da neblina, as condições são muito parecidas. A visibilidade dentro da fumaça é muito reduzida. A menos de um metro você quase não consegue verificar o que está à sua frente. Então, primeira recomendação, se a fumaça está à sua frente e ela é muito intensa, evitar entrar na fumaça. Parar fora da rodovia, procurar um outro trajeto, tentar evitar. Não teve jeito. Se deparou a uma situação em que a fumaça já chegou, ou não tem como evitar, tem que adentrar a fumaça. velocidade reduzida, principalmente, muito reduzida. Farol baixo aceso. E não parar nem na faixa principal e nem no acostamento. Porque como a visibilidade é muito pouca, muito baixa, o veículo que vai vir atrás de você, se você parar, ele não vai conseguir te enxergar. E é aí que vai acontecer os acidentes. Mesmo quem já tem experiência nas estradas, precisa ter cuidado redobrado neste tipo de situação. Isso porque, mesmo onde a rodovia tem o asfalto bem conservado e a boa sinalização, a baixa visibilidade provocada pelas fumaças facilita a ocorrência de acidentes, que podem ser fatais. Este flagrante enviado à TV Leste mostra o que pode acontecer quando um condutor tenta dirigir cercado de fumaça. Perceba que o motorista do carro dirige sem conseguir enxergar absolutamente nada. De repente, ele é surpreendido por veículos parados na pista, sem tempo de frear. Ele atinge os outros carros. Nós perguntamos a alguns motoristas se eles sabem o que fazer em casos parecidos. Eu acho que devemos parar no acostamento e esperar um pouco para não acontecer algum acidente. Eu acho assim. Primeiramente, reduzir a velocidade, para ter mais segurança, reduzir bem a velocidade. Manter a luz baixa também, que se eu colocar lá alta, o carro que vem ao contrário atrapalha bem a visibilidade dele também. E, para manter a segurança, é isso. Manteve a velocidade baixa e farol baixo, de luz baixa. Não importa se o veículo é uma motocicleta, carro, caminhão ou carreta. A orientação da polícia é a mesma. Em caso de fumaça, evite dirigir. Mas, se precisar avançar, fique atento a alguns cuidados. A recomendação para o motociclista é a mesma. O principal é evitar entrar em fumaça. Entrou, por mais que seja motocicleta, a mesma coisa. Não parar dentro da fumaça. Não parar. Se entrou, procura não parar dentro da fumaça. Andar no centro da pista, farol aceso e velocidade reduzida. Se a situação está muito complicada, a visibilidade muito baixa, se você conseguir verificar um avicinal ao lado, para poder parar fora da pista, seria o recomendado. Agora, não tendo outra situação, manter velocidade constante, velocidade baixa, farol aceso, e nunca parar dentro da fumaça. Porque, você parar dentro da fumaça, o condutor que vai vir atrás, ele provavelmente não vai te enxergar, não vai te perceber, e a colisão vai acontecer. O policial também explica que, nos casos de pedestres, ciclistas e carroceiros, passar pela fumaça é definitivamente não recomendado. A carroça dentro de uma situação de fumaça é muito perigosa, porque a velocidade é tão reduzida e ela não tem iluminação para a pessoa verificar, vai ser praticamente impossível a pessoa que está vindo atrás conseguir ver uma carroça ou ver um pedestre.